Sorvete de verdade pra cachorro, sim! E eu experimentei e é bom mesmo! Olha a alegria da cachorrada com esse sorvete! Sim, eu já mostrei pra vocês como que você deve escolher os sorvetes e como que você deve observar também as comidas de animais pra que você dê algo o mais natural possível para os seus animais. O sorvete, por exemplo, que é de fruta, ele tem que ter a fruta como o primeiro ou segundo ingrediente, composto de água. Dá uma olhada nesse daqui, quais são os dois primeiros ingredientes? Água de coco e manga. Depois ele é composto por uma pequena parte de espessantes e emulsificantes que não fazem mal pro seu animal, para que dê estrutura e não derreta tão rápido. Lembre-se, isso daqui é um petisco pra você dar pro seu cachorro, não é para ele consumir em exagero e substituir refeições. Dá uma olhada nesse daqui, água de coco e morango, os dois primeiros ingredientes. Então sim, esses sorvetes aqui para pets dado dito, eu recomendo, porque são petiscos onde a maior composição é realmente de fruta, é realmente de água de coco. Para você dar de vez em quando, principalmente nesses dias de calor, eu tenho certeza que seu animal vai adorar e ainda assim não vai prejudicar a saúde dele. Tá aqui, ó, do dito. Sigam e peçam. Cara, é muito bom mesmo.